Ribeirão Preto, cidade com uma das maiores taxas de desenvolvimento do país, comemora o sucesso do Civitas Complexo Sul, 100% vendido no lançamento. Um conceito ousado, que reúne dois hotéis, um flat residencial e um sofisticado mall, localizados na Avenida Vladimir Meirelles, o metro quadrado mais valorizado da cidade. Um novo império está nascendo. Civitas Complexo Sul. Global por toda parte. Legenda Adriana Zanotto